Pamonhas, quentinhas, do jeitinho que você sempre gostou. O carro da pamonha está passando na sua rua, bem pertinho da sua casa. É só você acertar. O carro da pamonha está passando na sua rua, bem pertinho da sua casa. O carro da pamonha está passando na sua rua. O carro da pamonha está passando na sua rua, bem pertinho da sua casa. O carro da pamonha está passando na sua rua. Amunhas, amunhas, amunhas. Amunhas, amunhas. Amunhas, amunhas. Amunhas, amunhas. Amunhas, amunhas. Amunhas, amunhas. Tchau, tchau. 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 Pamonha, pamonha, pamonha. O carro da pamonha está passando na sua rua. Bem pertinho da sua casa. deliciosas pamonhas, pamonha, 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 venha conferir aqui em nosso carro, pamonha gostosa, pamonha cremosa, venha, pamonhas quentinhas, venha, 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 venha. Venha, venha, venha. Venha, venha. Venha, venha, venha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.